Tô me sentindo na casa da minha avó aqui, sabe? É isso, irmão. Esse é o clima. Um homem bonito. Eu de fada. Lembra da minha infância. Eu de fada na casa da minha avó. Aí, mano, vai ser trigo, passando o ovo, tem que quebrar o ovo e dar uma misturada nele. Tu quebrou o ovo? Tu quebrou os ovos? Quebro. Todos os ovos aqui? Como é que tá com relação à Copa do Mundo? Hã? Copa do Mundo. Vai curtir aqui? Como é que vai ser? Tem surpresa aí? A Copa do Mundo a gente vai lá pra... Pro Catar. Pro Catar. Você tá brincando. Vamos ficar um mês lá com a de par. Papo reto? Qual é a seleção? Qual é a seleção? Os jogadores? Vinicius Juno tá, não tá? Neymar... Não era pra misturar? Tá fazendo um carinho. Tem que fazer com a colher, cara. É, cadê o... Ô, Lucas. Caralho, Lucas. Presta atenção aqui, Lucas. Tu não acha que leva não, Brasil? Eu... Eu acho. O ataque do Brasil tu sabes? É, hoje. Cara, ataque ali Ney, né? Menino Ney. Vini, menino das... Kaká não tá nesse? Mas o Brasil vai levar. Não vai, Lucas? Vai, caralho. Ainda não deram o microfone pro moleque, né?